Música Eleições na comissão do meio ambiente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Pela segunda vez consecutiva, o deputado Roberto Tripoli do PV é eleito presidente. Deputado, o que a gente pode esperar de trabalhos aí para esses próximos dois anos? Bom, eu fui reeleito, então eu queria agradecer aos deputados pela confiança, acho que nós desenvolvemos um bom trabalho, nós conseguimos mudar vários projetos do Executivo no passar desses dois anos, eu cito o projeto de recursos hídricos, que é um projeto super importante, que iria para plenário sem a douta comissão ser ouvida, a questão dos recursos hídricos, dos parques estaduais, da pesca, nós interferimos em várias propostas do governo, do Poder Executivo, e acredito que esse ano vai ser mais tenso ainda, porque esse ano nós temos audiências relacionadas à Sabesp, ao lucro que ela teve de 3 bilhões, e nós só tratamos 56% de 96%, que é retirado das nossas casas, quer dizer, não é tratado de esgoto, eu acho que nós temos temas polêmicos, que nós vamos estar atentos a essas reuniões, e analisar os projetos que serão apresentados pelos senhores deputados e pelo governo do estado. Mesmo não sendo regimental, hoje o senhor já abriu um pouquinho uma discussão aí, na verdade aviso, vai, para falar sobre o que vai acontecer aí futuramente. Você falou de audiências públicas itinerantes, é isso, que vão até o litoral sul, vão até os quilombolas, são essas as discussões aí que a gente já pode ter uma prévia para as próximas semanas. Nós tivemos oportunidade de ir no litoral norte de São Paulo, a cidade da Ilha Bela, que todos conhecem, o tratamento de água servida, zero parado, não tinha contrato com o Sabesp, a coisa de 15 praias, só 4 com bandeira verde, quer dizer, acabando com o turismo da cidade. Nesse sentido, nós fizemos uma audiência pública na Ilha Bela, contamos com a participação de 16 deputados estaduais, presidente da Sabesp, secretário de recursos hídricos, secretário de meio ambiente, prefeito da Ilha Bela, enfim, foi um momento alto que nós conseguimos ali, não digo resolver o problema, mas o caminho a seguir. Então acredito que mais um ano, um ano e meio, Ilha Bela será no mesmo nível de Miami, quer dizer, então essa audiência pública conseguiu colocar a casa para andar. Então isso nós faremos em várias regiões, no litoral sul, no litoral interior do estado, discutindo com a população as suas necessidades e analisando projetos do governo naquela região. Obrigada pelas suas informações, deputado, e bom trabalho. Lembrando que a comissão de meio ambiente sempre acontece às terças-feiras, às 2 horas da tarde. Silvia Garcia, para a TV Assembleia SP. Silvia Garcia, para a TV Assembleia SP.